Quanto mais eu vou gemendo Um novinho me pode Deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Vamo nessa camada ery ery A porra de o chaflada Ela sempre Ela senta rebutada, sem feio, prática, sem feio Elas ficam de quatro, liga de pata Pra todas as outras flutas, pra todas as outras flutas Puta, 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 puta Putaria que no set rola até de mano Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Bota, 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 b Pra toda jojô safada, pra toda jojô safada O putaria que no set rola até de manhã O putaria, o putaria O putaria, o putaria O putaria O putaria O putaria O putaria O putaria